Olá! Vou trabalhar hoje com duas imagens, os números 30 e 31, de O Espetáculo do Outro, de Stuart Hall. O número 30 é do fotógrafo estadunidense Robert Mapplethorpe, homem branco gay de Nova York, e tem o título de Jimmy Freeman. O número 31, Sonponoi, é uma fotografia de Rotimi Fanny Kayode, homem negro, nigeriano, gay, radicado em Londres. Em a ideia de comentar essas fotos, alguns outros trabalhos dos fotógrafos e, sobretudo, os comentários de Hall a respeito desse par. Por conveniência de pronúncia porque Hall o chamava assim, talvez por amizade, eu vou chamar Fanny Kayode de Rotimi. E como as fotos e sua comparação são complexas, vou ler um texto que eu já elaborei. No final de O Espetáculo do Outro, Stuart Hall usa essas duas fotos para fazer um comentário sobre a eficácia nas políticas de combate à estereotipia racista e sexista, de ver o que ele chama de através do olhar da representação, conceito nem sempre fácil de usar. Hall define assim, Em lugar de evitar o corpo negro por ser muito envolvido pelas complexidades de poder e de subordinação na representação, esta estratégia faz questão de assumir o corpo como principal local de suas estratégias representacionais, tentando fazer com que os estereótipos trabalhem contra si mesmos. Fecha aspas. No filme de Isaac Julian sobre Frantz Fanon, há um trecho que nos ajuda a entender. Enquanto passam imagens de Hall e do filme Batalha de Argel, em que mulheres argelinas portam armas e explosivos sob suas roupas, usando o véu o tempo todo, Hall diz que elas podem depender da leitura reacionária dos franceses, que diriam Claro que uma mulher de véu é uma mulher dependente, que nunca teria a coragem para cometer esse ato. De certa maneira, elas conseguiam virar o véu contra seu sentido, devolver o olhar na contramão. Fecha aspas. A questão para Hall aqui é como devolver o olhar a partir do corpo negro abjected, tornado objeto expulso segundo Christeva, como ele cita no texto. Esse corpo, cito ele de novo, está preso em fantasias de violência tribal urbana, emparedado por uma sexualidade exorbitante e patológica, petrificado pela natureza como a mosca em âmbar. Fecha aspas. O ponto é de colocar a visão do espectador em questão e valorizar ao mesmo tempo a humanidade de quem olha esses espectadores de volta. Eu havia observado o humor implícito na foto de Rotimi, que joga com o olhar falocentrado. Hoje, meu interesse por essas fotos é enriquecido pela discussão de uma aula passada, quando focamos a foto de Carl Lewis, de sapatos vermelhos de salto-agulha, feita para o calendário da Pirelli, por Annie Leibovitz. Mas sobre isso, podemos conversar mais tarde. Raul comparou em mais de uma ocasião esse par de fotos. Em sobre fotografia, uma entrevista disse Eu estou tão insatisfeito com a crítica politicamente correta da apropriação por Mapplethorpe, do corpo negro gay, do que eu estou com deixar de fazer essa crítica. Ele emendou para falar do trabalho de Rotimi e Fanny Cayode também. Aspas. Não acho que o corpo é tratado da mesma maneira. O que me interessa é o que faz a diferença entre Jimmy Freeman e Sonponoi. Essas fotografias estão operando sobre o mesmo terreno. Fecha aspas. Que terreno é esse? No filme de Isaac Julian, Hall disse, cito O racismo aparece no campo da visão, mas Fanon vê outra coisa que nunca tinha sido discutido antes, que é a natureza sexualizada do olhar. O olhar sempre envolve o desejo. A reação no racismo entre negro e branco surge em parte quando quem olha percebe que sente atração pelo sujeito negro. O ato do racismo é uma negação desse desejo que está no próprio olhar. Fecha aspas. Vamos ver um pouco mais da obra de cada artista. Primeiro, Naplethorpe, que nasceu em 1946 e morreu em consequência da AIDS em 1989. Aí vocês viram um flash de Carl Lewis, mas depois a gente conversa. É conhecido por sua fotografia em preto e branco, sobretudo de homens nus, posados como se eles fossem estátuas. Também foi criticado por reificar seus modelos negros, por fetichismo e por fragmentar o corpo. Primeiro, vemos Charles Bowman em uma obra de arte que podia ser de escultura, de um torso antigo, da antiguidade greco-romana. Esse é um sátiro. Ou renascentista, como o torso de David de Michelangelo, que tem um enorme número de fotos na internet. A referência ao atletismo é explícita em Filipe Riolo, em posição de atleta olímpico. Ou talvez em uma dança. Veja como ele está parado. Naplethorpe também trabalha com abstração e simetria, como em George Bradshaw. E tem outras veias do clássico. Ana Isaiah joga com estereótipos do século 19 e 20, que hoje parecem coisas do passado, mas ainda vivem assim. O livro The Black Book termina com uma máscara de Ken Moody. E voltamos a Jimmy Freeman. Essa foto é a mais marcante do modelo de Jimmy Freeman. O observamos em formação geométrica que converge em seu pênis. A geometria corrobora com a curiosidade sexual que Hall diz estar presente no olhar. Enfim, a beleza artificiosa da foto autoriza nosso foco no pênis do rapaz. Passamos para a obra de Hotimi, o vendedor de peixe. Hotimi Fanikoyode nasceu na Nigéria em 1955 e foi exilado aos 11 anos com sua família por causa da guerra civil nigeriana. Viveu em Londres, em Nova York e em Londres novamente. Ele também morreu em 1989, também em decorrência da AIDS. Se considerava forasteiro por três motivos. Por ser homossexual, por deslocamento geográfico e cultural e por não haver se tornado, como ele diz, um profissional bem casado que meus pais podiam ter esperado. Hotimi escreveu sobre sua obra, aspas, Como um africano que trabalha com o meio ocidental, tento suscitar a dimensão espiritual em minhas fotos, para que o conceito de realidade fique ambíguo e esteja aberto à reinterpretação. Isso exige o que os sacerdotes Yorubá chamam de técnicas de êxtase, fecha aspas. O bebedor de leite. Essa foto ecoa Mapplethorpe, na ênfase em textura e gradações de cinza, na postura que com o leite lembra o sexo oral, pelo rosto oculto da figura. O recipiente do leite faz a diferença e a imagem, a diferença com Mapplethorpe, né? E a imagem funciona em vários registros simultaneamente. Mitológico, africano, erótico. Talvez até tenha um cruzamento de mitologias aqui. A cabaça é o mundo na cosmologia Yorubá. Com duas hemisferas por um Iaê. Talvez tenhamos aqui um atlas africano que se alimenta do mundo. Para Hall, a ocultação do rosto, ou a máscara, desloca, aspas, a identidade do sujeito para um registro mais arquetípico. Sua espiritualidade parece mais aterrada no corpo, em lugar de eternamente separada dele. O próprio Rotimi compara a arte da máscara na tradição africana com a fotografia. Na arte tradicional africana, ele escreveu, a máscara não representa a realidade material. Ao invés disso, o artista busca abordar uma realidade espiritual nela por meio de imagens sugeridas por formas humanas e animais. Eu acho que a fotografia pode aspirar às mesmas interpretações imaginativas da vida. Aqui temos atlas. A cabeça de Bronze, de 1987, pode estar penetrando o nascendo do corpo pousado nela. Pode ser um ori, enquanto mostrar a bunda pode ser imperfeitado como ofensa ou impertinência. Estou parafraseando Hall. Na obra deste fotógrafo, diz Hall, aí cito, Os chamados elementos africanos sempre aparecem traduzidos para uma linguagem mais transgressora e contemporânea. Fecho aspas. Finalmente, antes de chegar a Son Ponoi, uma outra foto mapplethorpeana, mas nem tanto, falo dourado. Aqui, o pênis é destacado, mas não com a carga de voyeurismo das fotografias de Mapplethorpe. O que está em jogo em falo dourado é o cuidado com o pênis, delicadamente sustentado por um fio. O pênis dourado talvez ironize os de Mapplethorpe, sua forma ecoada em uma máscara ao mesmo tempo misteriosa e forte, de material bem diferente, moldado. Não vemos o rosto da figura, menos ainda seus olhos, mas sob a máscara eles possivelmente nos devolvem o olhar. Em todo caso, estamos diante de um homem que é dono de si e de todas as suas partes, e conectado ao mundo por delicados fios de luz. Por fim, Son Ponoi. O título dessa foto é uma variante de Soponá, compreendido no Brasil como Sakpata, Obalu Aie ou Omolu. É a divindade da doença e da cura. Associado à varíola e a outras doenças contagiosas e, portanto, à AIDS, esse orixá tem seu corpo pintado com pontos. Vemos uma iniciada com essas marcas em uma fotografia de Pierre Verger. Isso aqui é uma representação desse orixá feito por uma pessoa nigeriana, Pierre Verger, com as mãos, vocês vão ver, parecidos em sua posição com as mãos de Son Ponoi. Son Ponoi apresenta um homem barrigudo, pintado, que segura três velas no lugar que o olhar busca o pênis. Sua maneira de sentar indica o que eu queria chamar de stasis, cujos usos em inglês indicam lentidão ou, principalmente, imobilidade. E logo descobri que stasis, palavra em latim, também é a raiz etimológica de éstasy, palavra-chave do trabalho de Rotimi. Seguindo o caminho aberto pelo nome, pelo título dessa obra, a barriga pode indicar plenitude ou até gravidez da cabaça que é o mundo. Cobina Mercer sustenta que Rotimi buscava um interface entre sexualidade e espiritualidade, a partir de seus repertórios africanos de origem e a experiência humana de éstasy. Não procurava uma identidade na qual se abrigar, mas um encontro, Mercer escreve, aí eu cito ele, um encontro intenso da realidade emocional da carne. Suas imagens celebram e testemunham, precisamente, a perda de identidade do ego, na éstasy que suas imagens festejam e testemunham. O companheiro e colaborador de Rotimi, Alex Hurst, escreveu que nós, eles dois, lutamos para descobrir uma visão transpessoal, transcultural e transhistórica. Fecha aspas. Sobre essa foto, Raul disse, na entrevista com Sunil Gupta, em 2004, é uma imagem muito matanthropiana e, no entanto, me dá a sensação oposta, me dá a sensação de irradiação, de uma ternura, ao invés da apropriação agressiva. Não consigo descrevê-lo, mas, aí, em tom de registrar uma posição publicamente, Raul continuou. Só digo isso porque me parece importante dizê-lo. Isso não teria acontecido sem o elemento da sensibilidade gay. Foi uma fronteira. Muitas coisas bloquearam nossa capacidade de sentir diretamente nosso desejo em relação a essa imagem. E uma dessas coisas foi o medo do homoerótico, o reconhecimento do desejo homoerótico. Você podia derrubar a barreira racial, a barreira colonial, a barreira de gênero, mas a barreira sexual tinha que ser derrubada antes que as pessoas, sendo gay ou não, isso era indiferente. Todos, ao meu ver, estavam presos, amarrados a referenciais que foram quebrados por você, se refere a Sunil Gupta, por Rotimi, por Mapplethorpe, etc. E por muita gente que seguiu depois no simples reconhecimento de que essa é uma forma de desejo, uma corrente ou conduto perfeitamente legítimo de sentimento. Precisava ser enfrentado no visual, precisava ser enfrentado no regime da visão. O que eu estou tentando dizer é que uma virada incrível aconteceu por causa do trabalho fotográfico, o trabalho com a imagem na política da representação racial, na imagem. Um deslocamento epistêmico incrível. Fecha aspas. Quanto à incumbência, ao comentar essas imagens, de buscar uma possível abertura ou articulação em direção à problemática análoga na atualidade ou na história brasileira, penso que uma analogia pode ser feita entre os tempos, as épocas, da epidemia da AIDS nos anos 80, de pandemia do coronavírus hoje. As doenças expuseram a forma de viver e morrer de pessoas próximas, quando não afetivamente, fisicamente. Junto com essa exposição veio, nos anos 80, um florescimento artístico de precisamente aqueles destinados a morrer. Políticas públicas foram fundamentais para seu vigor de expressão. Hall o reconhece. E aí a analogia encontra um limite. Essas políticas públicas não existem no Brasil contemporâneo. Seguindo a analogia, não me parece que no setor cultural que habitamos, aqui e agora, ainda estejamos exatamente no momento em que as críticas à homofobia e à transfobia estão na fronteira de expansão da consciência ativa da humanidade, como o coletivo, por mais que essas críticas não sejam aceitas em muitos espaços. Faço uma pergunta. Será que não supervalorizamos o debate sobre gênero e sexualidade, iniciado nos anos 80, justamente pela dificuldade de enfrentar a complexidade da questão racial? A barreira epistêmica, hoje, me parece, é contra o reconhecimento dos desejos e do senso de si de uma população consignada à perseguição, extermínio e morte, e que inclui os homossexuais e transexuais mais sujeitos à violência. O caso mais recente é do jovem transexual negro Demetrio Campos. No dia 15 de maio, ele gravou um depoimento sobre como, ao fazer sua transição, passou de sapatão assediado para homem negro oprimido pelo Estado. Palavras dele, oprimido pelo Estado. Dois dias depois, se matou. Pouco imaginamos da vida para além das barreiras de raça e classe que circundam os habitantes, em sua grande maioria, negros, das favelas e bairros pobres. São negados e negadas, em suas vidas particulares, seus valores, desejos e embates. Sua proximidade é tolerada pelas classes médias urbanas, pelo trabalho precarizado que fazem em portarias, hospitais, no comércio e na entrega de bens essenciais. No exercício de imaginação, que nos permite alargar nossos mundos, o mais interessante talvez seja ficar atentos e atentas a como nos posicionamos perante essa população. Como a vemos? E quando ela nos dirige um olhar que coloca em questão nossa visão deles e delas, o que a gente percebe, o que acontece quando eles nos veem através do olhar da representação?